Hoje o horário eleitoral voltou a ser exibido no rádio e na TV e nesse primeiro dia de inserções do segundo turno, os dois candidatos, o ex-presidente Lula do PT e o presidente Jair Bolsonaro do PL, destacaram os apoios recebidos nos últimos dias, fizeram críticas um ao outro e também agradeceram os votos do primeiro turno. Lula falou do apoio de Simone Tebet do MDB. A senadora declarou voto no petista na última quarta-feira. Tebet recebeu 4,9 milhões de votos no primeiro turno, ficando com 4,1% dos votos válidos e na terceira colocação na disputa. A propaganda também criticou a atuação de Bolsonaro durante a pandemia. O presidente foi chamado de mentiroso, incompetente, violento e desumano. Também houve críticas à economia e ao número de desempregados. O presidente Jair Bolsonaro citou o apoio que tem recebido de governadores e do jogador de futebol Neymar. Bolsonaro também criticou Lula e ressaltou ações como a criação do Auxílio Brasil, a queda no preço dos combustíveis e a redução do desemprego. O presidente voltou a defender temas da pauta conservadora e repetiu o lema Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Bolsonaro também abordou a eleição de parlamentares, afirmando que a formação do novo Congresso indica apoio de parte da população à sua candidatura. Mark, nada seria menos que isso, né? A gente não esperava menos que isso agora para o segundo turno, né? É isso, as agressões devem ficar maiores, até porque parte da estratégia do segundo turno é a desconstrução do rival. Então, no primeiro momento, eles vão buscar apoios e esses apoios já estão sendo demonstrados, né? O grosso desses apoios já foram declarados e agora vai ser uma estratégia de desconstrução do rival. Então, o Bolsonaro vai bater no Lula, o Lula vai bater no Bolsonaro. E nesse caso específico, os dois vão fazer também comparativos de governo, escola. Isso está muito claro, né? O Lula vai reivindicar a parte boa do governo que ele fez, porque a parte ruim ele esconde embaixo do tapete. Por exemplo, o Lula fala muito pouco sobre o período de uma Rousseff. Quase nada. Fala só do primeiro mandato dele, nem do segundo mandato dele ele fala. Aí o Bolsonaro, claro, vai tentar mostrar as benfeitorias que ele acredita ter feito durante a gestão dele. Então, vão ser debates acerca dos governos de cada um deles, das pessoas de cada um deles e também desses apoios que eles estão arrecadando aí nos últimos dias. O que me chama atenção, na verdade, nesses primeiros dias de segundo turno, não digo um silêncio, mas eu digo a frequência deles nas redes sociais diminuiu bastante. Acho que agora eles querem focar, de fato, primeiro nesse primeiro momento na televisão, no rádio, que abrange a grande massa, né? E depois eles vão focando nas redes sociais de alguma maneira. Estão presentes lá, mas estão com uma frequência muito menor. É isso, vamos acompanhar para ver como é que será esse debate a partir de hoje, né? O clima, a gente sempre falou aqui durante o primeiro turno, vale também para o segundo. O clima de campanha começa hoje com horário no rádio e na TV, porque as pessoas começam a debater isso no dia a dia delas. Até agora, estava muito no noticiário político, então quem gosta mais acompanha mais, mas o brasileiro médio não estava nesse universo aí. Até sabe que tem segundo turno, obviamente, mas não estava pensando o que fará. A partir de hoje, quando a propaganda começa no rádio e na TV, e eu sempre reforço aqui, não é aquele blocão, aquilo pouca gente assiste. São as inserções ao longo da programação que fazem você começar a pensar no que fará no último domingo deste mês.